A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São os mordomos do universo todo Senhores à força, mandadores sem lei Enchei as tunhas, bebem vinho novo Dançam a ronda no pinhal do rei Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada São os mordomos do universo todo Senhores à força, mandadores sem lei Enchei as tunhas, bebem vinho novo Dançam a ronda no pinhal do rei No chão do medo tombam os cremecidos Oram-se os gritos na noite abafada Já sejam os poços, vítimas de um credo E não se esgota o sangue da manada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Em toda a parte chegam os vampiros Pousam nos prédios, pousam nas calçadas Trazem no ventre, despojam os antigos E na voz prende as vidas acabam Se alguém se engana com o seu assisudo E desfranqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Aplausos